Música No mês que celebra 60 anos de fundação, a Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, a CEAB, lançou um livro comemorativo que conta a história da habitação popular no estado. São mais de 158 mil empreendimentos construídos entre unidades habitacionais e lotes urbanizados que já atenderam aproximadamente 600 mil pessoas. O evento de comemoração aconteceu no auditório da Alerje. As fotografias revelam a trajetória da CEAB, que foi a primeira companhia do setor no Brasil e serviu de modelo para outras companhias habitacionais. Funcionários da empresa compareceram em peso para prestigiar os 60 anos de atuação. Ângelo Monteiro Pinto, atual presidente da CEAB, ressaltou como o trabalho da equipe mudou a vida de milhares de pessoas e que o futuro é focado em habitações cada vez mais sustentáveis. O futuro da CEAB está na sustentabilidade, nos seus projetos de engenharia, nas obras de engenharia que ela hoje está planejando, com toda a tecnologia, com toda a vanguarda. Hoje, pensar em casa popular sem pensar em sustentabilidade, meio ambiente e alta engenharia não tem sentido. E tudo isso está sendo feito com preço. A tecnologia vem com preço, vem com vantagem para a população pobre, vantagem para quem vai morar lá dentro. O vice-presidente e diretores da companhia falaram da gratidão e de todo o esforço para desenvolver alta capacidade técnica ao longo de seis décadas de obras. Atualmente, a empresa tem mais de um bilhão de reais investido em projetos e construções. Nós conseguimos modernizar toda a parte de informática, com computadores nobres de ponta, impressores, enfim. A nossa ouvidoria também está no top 10 do estado do Rio, então isso é muito importante valorizar o servidor. Eu acho que é isso. Eu acho que é dedicação mesmo, política pública habitacional e parabéns-se pelos 60 anos e que venham mais 60 anos com muita alegria e que continuem essa harmonia. Isso tudo é fruto de um trabalho, é fruto de um desejo e da necessidade de manter a empresa sempre fiel, sempre firme e sempre com vontade do novo, sempre construindo para aqueles que mais necessitam. Ao longo desses quatro anos, nós conseguimos retomar a nossa volta para campo, desenvolvemos um trabalho importante junto aos empreendimentos da SEAB, buscando titular aquelas pessoas que ainda não tinham título de propriedade. São 22 hoje de conjuntos sendo atendidos e cerca de 4 mil pessoas já sendo tituladas. Uma previsão para os próximos dois anos chegarmos a marca de 30 mil famílias sendo atendidas. Fizemos um trabalho agora esse ano de 1 bilhão e 400 milhões. Botamos na rua, em construção, obras, casas e isso foi muito importante para o Estado do Rio de Janeiro e a SEAB está de parabéns por isso, o Estado do Rio de Janeiro, o governador do Estado, porque nos deu condição de trabalho para nós mostrarmos do que a SEAB é capaz. Muito obrigado aos funcionários da SEAB, ao seu corpo técnico, por ter nos causado e nos proporcionado isso. O presidente da Comissão de Obras da LERJ, o deputado Max Lemos, elogiou a companhia e como ela foi capaz de desenvolver o Estado. Uma companhia que fez história, não é numa gestão. Eu, quando fui secretário de Infraestrutura e Obras, tive a oportunidade de conviver todos os dias com os servidores. Talvez seja o órgão público com o maior número de pessoas experientes. É gente com engenharia, gente que entende de direito para ajudar na habitação, quer dizer, um corpo espetacular. Aqui hoje, nesse evento, tem gente com quase 60 anos, quase a idade da companhia. É gente que pode fornecer muita experiência para os novos. É impressionante a capacidade de entrega da SEAB. A empresa, além de construir milhares de casas e apartamentos em todas as regiões do Estado, ainda recuperou centenas de conjuntos habitacionais e urbanizou comunidades. A história da SEAB também é marcada por projetos premiados. Um grande destaque é a restauração e reforma do conjunto Mendes de Moraes, o Pedregulho, no bairro de Benfica. O projeto do arquiteto Afonso Reide é conhecido como um marco da arquitetura moderna em todo o mundo. A SEAB também executa importante papel na regularização fundiária de interesse social. Através do projeto Moradia Legal, a companhia espera conceder a escritura definitiva para até 30 mil famílias ao longo dos próximos três anos. A SEAB disponibiliza política de habitação para a população. Então, esse momento é o momento de celebrar a missão da SEAB, que é levar a habitação para quem de verdade precisa. Legenda Adriana Zanotto